Novo vídeo de Doutor Estranho está rodando na internet, é lógico que o Orbita Geek vai mostrar ele pra você, quando? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e já sabe, se inscreve no canal, né? Roda! E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, tem vídeo novo do Doutor Estranho rodando na internet E mais uma vez, faz uma menção aos Vingadores, é, os Vingadores protegem o mundo visível E o Doutor Estranho? Vamos ver o vídeo? Tá começando a rodar aqui do lado e você já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo e clicando no sininho Que é pra receber notificação de quando tiver vídeo novo como esse Até a próxima e tchau! E aí